E vamos ao Clássico, que na verdade não foi no Rio de Janeiro, foi em Brasília, mas pelo Campeonato Carioca, 1x0 com os reservas, o Flamengo com os reservas ganhou de 1x0 do Botafogo. Não é a primeira vez que o Flamengo faz isso, jogando com os reservas. Ganhou do Botafogo, o jogo teve tudo, confusão e tal, mas o time do Flamengo com a molecada teve um comportamento muito bom, né, Mauro? Eu acho que até que colocou uma espécie de pressão em cima do time titular, porque o torcedor viu uma equipe muito mais aguerrida, uma equipe marcando mais no campo de ataque. O gol acontece por conta disso, que é algo que o técnico deseja, mas os jogadores têm que ter condições físicas para tanto. O gol é fruto disso, né, bola recuperada, o Matheus Gonçalves apagando o gol. E para mim já tinha ficado claro na terça-feira, quando o Vitor Pereira colocou o Matheus Gonçalves no finalzinho do jogo contra o Del Valle, que esse menino é o queridinho da vez do técnico. Não é por acaso, o moleque é bem impetuoso, né? Vai para cima, já tinha feito gol contra o Resende, pega muito na bola, toda hora está com a bola no pé e parte para a jogada desigual, tabela, jogada rápida. Tem só 17 anos e acho que se bobear ele entra esse jogo terça-feira agora, amanhã, hein? Não digo de saída, mas se o jogo estiver encrencado, está arriscado a ele ir para o jogo, ir para o campo. Ou mesmo se estiver com um placar favorável, ele vai botar o garoto para ganhar mais umas horas de gol. Porque o moleque, de fato, ele tem ali um certo diferencial. Agora, assim, foi importante para o Flamengo porque o empate ali já seria bem razoável pelas circunstâncias, né? O Botafogo descansou para esse jogo, o Flamengo colocou um time que começou com metade dele formada por garotos e terminou com cinco jogadores com idade de sub-20, um com idade de sub-17. E olha que o Matheus, que tem 17 anos, já tinha saído. Mas estava lá o Lohan, que tem 16. E dois de 21, com nem 10 jogos pelo time profissional. O André, que fez um gol que foi anulado pelo impedimento corretamente. E o goleiro Matheus Cui, que tem 21, que também não tem nem 10 jogos como profissional no time titular. Então, era um time muito jovem e já tinha saído o Marinho, já tinha saído o Pulgar, com alguns jogadores reservas que começaram jogando. A atuação do Rodrigo Caio e as declarações dele ao final tiveram grande repercussão porque ele falou, nem mandou recado, ele falou uma questão muito direta sobre a necessidade de algo mais do que você ter técnica e habilidade, ou seja, uma dedicação maior, talvez. Ele e o Pablo formaram uma zaga muito eficiente, os dois não perderam uma bola. E chama a atenção também de tempero do Botafogo, né? Um negócio inexplicável, jogando contra um time cheio de moleques. Jogaram dois garotos sub-17, um começou, fez o gol, o outro terminou o jogo. Outros com 18, 19 e mais reservas. Marinho jogou Cebolinha, jogou caro e tudo mais uma coisa. Você imaginar o Cebolinha junto com os titulares e ele, no meio da semana, é caro. Os caras nem conjunto tem. O Botafogo não só perde o jogo, o Botafogo perde a cabeça. A arbitragem anulou um gol do Botafogo corretamente, havia ali impedimento. Aí o Carle, que não tomou, aliás o Matheus Gonçalves, não tomou conhecimento dele no lance do gol, o Carle é expulso lá no banco. Aí o Tiquinho cabeceia o juiz e não a bola, expulso. Aí depois o Marçal expulso. Quer dizer, o que que acontece? O Botafogo tem que superar isso, sabe? Eu acho que essa coisa do Botafogo, dará os jogos contra o Flamengo, como se fosse a terceira guerra mundial, afeta até os jogadores que chegam do exterior. Esses dois expulsos, gente, são jogadores com experiência internacional de Europa. Estavam jogando contra o time de molecada, praticamente, e conseguiram ficar tão descontrolados. O que é aquilo? Terapia coletiva para essa gente, não é possível. O descontrole desse é um jogo de campeonato carioca. Realmente algo que acho que o Botafogo tinha que ver. E muitas reclamações do ambiente social de alvinegros contra o John Textor. Não há tanta gente textorizada nessa altura, pelo jeito. A grande questão é essa também, né, gente? Qual é o apetite do milionário americano com relação ao Botafogo? O que que ele quer montar no Botafogo? É um time para brigar lá em cima? Ou para ficar em sexto ou sétimo do Campeonato Brasileiro? E aí os torcedores ficam preocupados, depois de um momento de modo ilusão, porque a SAC também é modo ilusão, né? Todo mundo acha que vai montar um time fortíssimo, e nem sempre é assim. No mundo inteiro, nem sempre é assim. Aqui do Brasil é diferente. Eu ainda não sei qual é a do John Textor, por relação a isso. É uma boa pergunta. Eu ia passar para você, Juca, exatamente. Há um detalhe a mais em relação a esse clássico. O Botafogo precisa contratar um psicólogo, talvez um psiquiatra, e o governo do Distrito Federal precisa contratar uma nova PM. porque eu comecei até a entender o que aconteceu dia 8 de março. Porque eu nunca vi uma tropa da PM de tamanha pasmaceira, pareciam uns bonecos de capacete e cacetete, sem saber o que fazer. E toma invasão de campo e... Ô, Juca, ô, Juca, foi em Brasília dia 8 de janeiro. De onde você está falando? É isso que eu estou falando. Não é? Eu comecei a entender 8 de janeiro. Exatamente. Não é isso? Que coisa horrorosa aquela gente. Mas, enfim, é claro, a SAF não é panaceia. Há SAFs e SAFs. Há SAFs que são montadas exatamente para serem celeiro e vender jogador. Que não é montada para fazer o clube ser campeão, e sim para fazer um bom negócio com o clube. Há que se saber quais são as verdadeiras intenções do texto. Pelo que a gente viu já, de jogador emprestado do Botafogo para o time dele na Inglaterra, é bom a gente ficar... Ou na França, né? Ou na França. Na França, o Jeffinho foi para o Lyon. O Jeffinho na França, isso. O Jeffinho na França. É bom a gente ficar atento para ver quais são as verdadeiras intenções de John Texton. Essa questão é muito importante, né, Trajano? Porque todo mundo fala, não, o time Itamauá vira SAF aí, traz aí um caminhão de dinheiro, vai ter só o Manchester City jogando aqui no Brasil. E não é assim. O Botafogo é uma das primeiras, os primeiros clubes a ter virado SAF. Não que deveria ser estar jogando, ou ganhando de todo mundo já. Mas é compreensível que a torcida comece a reclamar, né? Olha, nós estamos falando de time pequeno, falamos do São Bernardo e do Água Santa. É o Volta Redonda que está balançando o Coreto lá. Isso aí. O Coreto do Botafogo e do Lacho. O Bahia, por exemplo, o Bahia tem lá a SAF também, né? O pessoal do Manchester City. Não se emenda, mas o Bahia está... Bom, liderar o Campeonato Baiano não é grande vantagem, mas na Copa do 9-10 está um horror. Isso. Então, essa coisa, essa panaceia, a linguagem que a SAF vem, né? Vai resolver todos os mares, resolver todos os problemas, e não é bem assim. O caso mais emblemático, mais está na cara, é o do Botafogo. A gente não sabe qual é desse... desse Creston, que tem coisa na Graterda, em outros países e tal. Mas eu também concordo. O destempero do pessoal do Botafogo, pegando um time... era um time cheio de Matheus. Eu nunca vi um time com tanto jogador com o mesmo nome, né? Eu não sei por que todo mundo é Matheus. Matheusinho e Matheusão. São cinco, Mauro. É uma fábrica de Matheus. Matheus França, Matheus Gonçalves, Matheus Cunha, Matheusinho e Matheusão. Matheusinho e Matheusão, é muito bom. E o Santos com o Lucas. Isso, é muito bom. Braga, Pires, Marmoso. São todos nomes bíblicos, né? É muito curioso isso. Isso é muito curioso. Então, o Botafogo não se emenda. O Botafogo não se emenda. Está arriscado a ficar fora da decisão da Tata Guanabara. O destempero. Essa sáfia aí é meio pajuta. E... Eu estou de olho, sabe, que eu no Campeonato Cariota... Queria até que depois do Mauro falasse, que todos nós falassem. No Fluminense. Mas não o Fluminense do Marcelo. Porque o Marcelo tem uma grande dúvida em relação à volta do Marcelo ao futebol brasileiro. Porque a passagem pela Grécia foi melancólica, né? Está certo. Tem um grande... Tem um histórico no Fluminense. Começou lá. Fez um trabalho magnífico no Real Madrid. Mas será que é o ex-jogador em atividade? Essa é a maior dúvida com relação ao Marcelo. A gente vai falar já, já sobre esse assunto, que foi o assunto da semana no Rio de Janeiro e no futebol carioca. Agora, o Arnaldo, além de tudo isso que o Mauro falou, do recado do Rodrigo Caio, da molecada que entrou comendo grama, do Matheus, que pode... Um dos Matheus, né? Que pode até aparecer no time do Flamengo aí. Não no time titular, mas pode no meio do jogo lá na final da Recopa. Ou o Flamengo jogou com três zagueiros? Estou certo, cara? É, garoto. Três zagueiros e dois volantes. É, rapaz. É que está, né? Podendo... Quando é o time reserva, alternativo, aí o Vitor Pereira pode até fazer esse tipo de experiência. E eu fico pensando se, além de um recado para os titulares, como disse o Mauro, não existe uma possibilidade diferente de atuar. Porque a aplicação... Não precisa nem o Rodrigo Caio falar do Flamengo na marcação. Foi maior do que nos últimos anos. Porque o sistema era muito mais, de fato, seguro. E o Flamengo competiu. Brigou. Tirou de cabeça. Vamos combinar. O Flamengo tem cinco bons zagueiros. E usa dois só, normalmente. Então, é uma... Mas é uma espécie de tabu, Tironi. Se você vai botar três zagueiros contra o Del Valle, que, aliás, joga muitas vezes dessa forma, em algumas situações, no Maracanã, é outra conversa com o time titular. Então, o Vitor Pereira, nesse jogo, ele pôde fazer até esse tipo de experiência. E acho que funcionou bem. Não sei se... Eu acho que se ele quisesse apenas colocar um time alternativo em campo e replicar o que os titulares fazem, ele manteria o sistema tático que, normalmente, o time titular usa. Mas hoje, no jogo de Brasil, foi um Flamengo completamente diferente. Inusitado. Com dois volantes e três zagueiros. E não deixou de jogar bem por causa disso. E acho que, em relação ao adversário, vocês falaram tanto do destempera do Botafogo. Teve o destempera do Botafogo contra o Vasco também. Dois jogadores no primeiro tempo. Nos últimos jogos, foram cinco expulsos. Pois é. Então, assim, contra o Vasco, jogou o segundo tempo inteiro com nove jogadores. Então, é uma situação... E acho que essa questão da SAF e do Botafogo, ela fica... Da pressão da torcida, ela fica mais evidente quando o vizinho, o rival, o Vasco, começa com o SAF também de uma forma um pouco diferente. As primeiras contratações do Vasco, elas foram mais impactantes que as do Botafogo. O Vasco tirou o titular do São Paulo, do Atlético Mineiro, tirou o artilheiro do campeonato, Pedro Raul, tirou... Ainda está formando, é tudo incipiente. Mas se o Botafogo ficar fora dos quatro e o Vasco entra, ah, rapaz, batata do Texter vai assar. Vai. Porque os investimentos do Vasco na primeira onda foram maiores em termos de repercussão dos jogadores do que do Botafogo. Botafogo contratou, lembra, aquela coisa que fez barulho, Patrick de Paula, do Palmeiras que estava marginalizado do Palmeiras e nem está jogando. E o Vasco não. O Vasco tentou dar umas cartadas tipo o Jair do Atlético Mineiro. Então tem o Pedro Raul, Léo, Piton. Então tem uma coisa ali que o concorrente próximo, essa vai ser a... Acho que a... A medida da cobrança da torcida do Botafogo conforme o Vasco vai evoluindo com a sua SAF. e se a gente não tiver os quatro grandes, será uma grande surpresa. Como disse o Trajano, talvez fique no saldo de gols, né? Porque tanto o Botafogo quanto o Volta Redonda tem dois jogos contra times frágeis e hoje a diferença é saldo, número de gols marcados. Então talvez seja essa... Como o Volta Redonda tem o artilheiro do campeonato, talvez o Volta Redonda consiga se classificar por gols marcados ou saldo de gols. Muito bem. Vamos falar já já do Marcelo, mas antes eu quero só arrematar com o Mauro duas coisas. Primeiro, o jogo de amanhã dessa terça-feira que é a Recopa, que enfim, é o jogo que aí vão os titulares e tudo mais, que é o jogo que o Vitor Pereira precisa vencer, o Flamengo precisa vencer para conquistar essa taça. A primeira seria a primeira dele no Flamengo. E a segunda, tem uma coisa, a questão sobre os três zagueiros, que o Cleiton, na verdade, jogou como lateral ou atuou como lateral embora ele seja zagueiro. Queria que você explicasse isso, Mauro. Era híbrido, em alguns momentos ele formava como terceiro zagueiro, quando o time tinha bola, muitas vezes o Cebolinha descia ali pelo corredor esquerdo e ele se posicionava como lateral. Para ele fazer esse time principal, ele vai ter que treinar isso. E aí ele faria o quê? Ele tiraria quem? Essa questão. Tira o Varela e faz o Rodrigo Caio como um zagueiro lateral pela direita? Mas aí quem vai fazer o corredor direita? São Paulo. Já jogou no São Paulo, enfim. Mas aí ele não tem um cara para jogar ali pelo corredor direito. É, o Everton Ribeiro não faz exatamente esse papel, ele vem para trabalhar da ponta para o meio. Então, é mais complicado. E ele ficou no Rio de Janeiro, treinando um time titular, ou seja, ele treinou uma outra formação. Imagina, porque desses zagueiros, o Léo Pereira se machucou. E o Rodrigo Caio e o Pablo viajaram para Brasília. Ele ficou no Rio com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, que são os dois que vinham jogando desde a lesão do Léo Pereira. Mas eu imagino que ele vai fazer esse tipo de movimento, exercício adiante, especialmente se conquistar amanhã na Recopa. Amanhã o Flamengo tem que jogar bola, tem que jogar com mais dedicação, o estádio vai ficar lotado, o Del Valle não é um time que joga retrancado em hipótese alguma. Pode até abrir um pouco mão da posse de bola, porque ele tem números bem elevados de posse de bola em casa, fora nem tanto. Mas não é um time que joga fechado, todo entrincheirado, marcando lá atrás. Ele tenta jogar. Um time que tenta jogar, isso é bom para o Flamengo. Porque é um time que não vai ficar todo fechado, dando bicuda e dificultando, fazendo o tempo passar. É um time que deve sair para o jogo em alguns momentos. E isso pode ser interessante para o estilo do Flamengo, acredito eu. E é vencer por 2 a 0, não é nenhuma tarefa do outro mundo, convenhamos. O Del Valle já teve times melhores do que esse. Já teve times melhores do que esse. Inclusive aquele que deu de 5 a 0 no time do Domenech, lá na Libertadores em 2020, que depois perdeu de 4 a 0, com o Flamengo jogando de contra-ataque no Maracanã. Bom, primeiro lugar, excelente resultado para o Flamengo, líder da competição e que pode só se preocupar com a Recopa. Está tudo certo, jogo de amanhã, uma partida em que o Flamengo não tem vantagem diante do Del Valle. Voltando para o Clássico, eu nunca vi o Luiz Castro tão alterado. O time do Botafogo ficou muito nervoso com o jogo, expulsões, não é? E aí no final, realmente é uma imagem ruim de ser vista, a polícia, vários policiais impedindo que um treinador que normalmente é muito educado, muito civilizado, o cara que dá excelentes entrevistas chegasse até o árbitro. Fora isso, tem uma freguesia aí do Flamengo em relação ao Botafogo e nesse caso com uma equipe totalmente diferente da titular. E aí mexe com os caras do Botafogo, né? Pô, perdemos para o juvenil do Flamengo. Uma brincadeira, obviamente, mas a oportunidade que o Flamengo está dando no estadual para os jogadores mais jovens e eles estão aproveitando essa oportunidade. A gente falou aqui no comecinho, a matéria rolando, né? Quando você faz o gol no comecinho do jogo, menos de um minuto, você tem que mudar o planejamento, praticamente jogando com a torcida a seu favor. A maior parte da torcida ali era do Flamengo. O Luiz Castro entende o nervosismo dele, mas ali a polícia está ali é muito mais para proteger a arbitragem. Eu acho também que não precisa ter o contato ali com nenhum profissional dentro do campo, mas a gente tem um histórico de violência em relação aos árvores, por isso tem essa proteção. O Luiz Castro também tem que se preocupar em tranquilizar os jogadores do Botafogo. Não é a primeira vez que os jogadores do Botafogo perdem o controle dentro do jogo. O Botafogo vive uma fase de reformulação, de montagem de elenco, de estabilidade, até porque recentemente entrou a SAF e tudo mais. Já vem fazendo um trabalho muito interessante, é muito bom o treinador, mas eu acho que os jogadores precisam estar um pouco mais tranquilos durante os jogos. não é a primeira vez que acontece de ter jogadores expulsos por parte do Botafogo. Uma perguntinha, essa vitória no Clássico em Brasília, com o time remodelado do Flamengo, vai para a conta do Vitor Pereira? Não, ele perdeu o voo, pô. E outra, a gente vê a coletiva ali, não parece que ele está em Portugal, né? Português do Botafogo, português auxiliar ali do Flamengo, mas ele perdeu o voo, ele não foi, mas obviamente o time que entrou em campo está dentro do que ele imaginou, do que ele planejou. É um resultado excelente, principalmente porque o objetivo principal neste momento é a Recopa e aí você administra uma outra competição também. Isso que aconteceu no jogo contra o Botafogo é muito bom, porque vai fazer que esses caras se cocem, porque se tiver um treinador de peito, ele chega, ó meu, é o seguinte, aquele garoto está voando, vou botar esse garoto aqui e jogar. Aguenta um pouquinho aí. Se tiver um cara de peito, ele faz isso. Então é isso. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu foi essa declaração do Rodrigo Caio. O Rodrigo é um cara muito sério, a gente conhece o Rodrigo desde aqui, quando começou no Murumbi, é um cara muito sério. Ele só não consegue ter uma sequência que ele foi operado pelo doutor Marco Aurélio Cunha já há muitos anos atrás e esse maldito problema de joelho dele é difícil agora de ser contornado. É uma coisa muito difícil, é um problema crônico que tem o Rodrigo Caio. Infelizmente, é um problema crônico, mas ele é um cara muito correto. Ele é um cara muito correto. Muito, muito. E ele percebe o que acontece no Flamengo claramente porque ele vive lá dentro. O que ele fez? Aproveitou que fez uma bela partida contra o Botafogo e falou, agora eu vou dar uma falada aqui para ver se esses caras se coçam. Porque o Flamengo precisa mais do que isso. Mais do que técnica, mais do que qualidade. Precisa botar um pouco de coração, de vontade, de força. E esse time veio perdendo isso ao longo dos anos porque se trata de um time extremamente vencedor que acabou se acomodando. Eu faço essa leitura do Flamengo atual.